Bom dia, tá brincando de carrinho? Mal acordou? Tá brincando? Bom dia! Agora você faz o barulho do carrinho? Faz. É o que tem aqui em casa hoje. Chegamos de viagem, não fomos no mercado de compra ainda. Nossa, que super café da manhã! Clube social, maçãzinha pro Gal Gal, maçãzinha. Eu gosto de maçã. Todo momento tem café. Expectativa versus realidade. Acho que é fácil, gente. Esses dias eu tava lendo um livro, e pra você que acorda de mau humor... Ela acorda de mau humor, né? Vou acordar agora. Uma dica é acorde e agradeça por 5 coisas que você tem hoje. Independente se ela é material ou não. Pode ser em pensamento ou em voz alta. Mas a cada agradecimento que você faz, tem um sorriso. Pode ser sorrisinho falsinho. Mas quando você sorri, o seu cérebro libera um hormônio. Endorfina. E esse hormônio gera bem estar pra você. Nosso cérebro é tipo uma caixinha assim, com várias gavetas. Tem a gaveta do mau humor, a gaveta do bom humor, e várias outras gavetas aí. E aí quando você sorri, começa a acrescentar várias coisinhas na sua gaveta de coisas boas. Legal, né? Essa coisa de gaveta foi eu que inventei. Mas tenta fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre acordei muito de mau humor. Eu odeio que pessoas me acordem. Hoje eu peço pra que pessoas me acordem. Eu acho que eu tô ficando velha já. Nossa, que xícara linda, amor. Que café mais lindo, amor. Obrigado. Não, mas não, mas não, mas não, mas não, mas não. Desenha um gato. Nossa, que gato mais lindo. E a vaquinha? Desenha a vaquinha. Uma vaquinha, desenha. Uau. Que vaca grandona que você fez. Tem um porquinho ali? Uau. Ai, que porco mais lindo. O que você tá desenhando agora? É? Uau. O cachorro desenhou? Desenha a bola pra mamãe ver. Nossa, que bola gigante que você fez. Muito grande a sua bola. A bola. A bola. A bola. Vamos? 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 Vamos. Ele tá amando descer a escada agora Acho que ele se sente independente O que é legal, né? Eu giro aqui dentro, papai Isso, senta aí Isso, agora o papai gira você Segura Segura E vocês acham que o Miguel vem no parquinho Pra brincar nos brinquedos? Não Olha só o que ele vem fazer, ó Acho que eu vou pegar aquela piscina dele Vou encher de pedra Pra ele brincar em casa, olha isso Aí vai ter pedra pra casa inteira Vai colocar o sapato e tá o sapato cheio de pedra Vai mesmo, porque ele é desses Olha isso O parquinho inteiro pra ele brincar Ele desceu duas vezes no seu carregador Brincou um pouquinho no gira-gira Já era Pedrinha Senta direitinho, Miguel Isso, parabéns Olha só Um amor por pedras Essa criança Ficou como se eu andou numa pedreira quando eu cresci Ficou em casa e tomou banho, mamãe Meu Deus, porque eu Quem ganhou o pirulito? A bolinha e o pirulito Tem um dinossauro aí? Como que o dinossauro faz? A bola Onde que tá a bola? Tá na sua mão Na outra mão Aí a bola Eu não tinha visto Subindo Agora eu vou limpar meu rosto Vou aproveitar que a minha mãe tá aqui E eu pedi pra ela trazer a Dolomita Pra gente fazer uma máscara de porcelana Vi uma receitinha na internet E a Dolomita tem vários Vou pedir pra ela explicar pra vocês O que que tem na Dolomita Que eu não sei de cor Tem que tá com o rosto bem limpinho Pra fazer a máscara E aí eu vou lavar aqui meu rosto rapidinho E ultimamente eu tenho usado Esse daqui da L'Oreal A água micelar Pra limpar o rosto E agora eu faço esse daqui Esse sabonete aqui eu uso Ele tem umas partículas Eu sei que eu preciso tirar o esmalte da minha unha Já vou tirar Mas eu uso esse daqui Pra lavar o rosto Então eu só molho E olha só como ficou a misturinha É água e Dolomita Vou colocar aqui pra não passar Ela achou que eu ia filmar ela com a cara branca Ela tentou Ela tentou assustar ele Tô falando baixo porque o Miguel tá dormindo Gente, olha como ficou meu rosto Eu achei que ele ficou mais seco Não sei explicar Mas aí eu passei creme Tá mais claro Eu achei que tirou um pouquinho do vermelho das espinhas Tá vendo? Mas vamos ver Eu vou tentar fazer uma vez por semana E eu conto pra vocês Se dá ou não o resultado Mas as minhas olheiras saem um pouquinho também Fala mãe, pra que que serve? A Dolomita é um mineral É um pozinho Que ele antigamente Ele era muito usado Por suas propriedades medicinais Era na cura de muitas doenças Tem pessoas que escovam os dentes Com o pozinho Pra clarear Sério? E no rosto ele vai pequeno No rosto ele hidrata Tonifica Ele cicatriza feridas É bom pra acne Pra picada de inseto É um pozinho poderoso Ele é encontrado nas casas de produto natural É bom Sempre comprar uns bem Que tem A empresa certinha Porque tem uns que vêm de pacote Que não tem nem de onde que vêm Então não é confiável A avó toma ele em cápsula Tá doidinho pra fazer Agora olha o look da pessoa Coloquei meio Gente, tá muito frio Aí tem que ir na farmácia Buscar o meu remédio Porque a pessoa só lembra No dia que acaba o remédio E como nós não queremos Um segundo Miguelzinho Num momento Ou uma segunda Vanessinha Num momento Vamos na farmácia Comprar Chegando tem que jantar ainda Mas ou eu vou dirigindo? Eu acho que lá fora Dá até saindo Aqueles negocinhos Que saem no frio Sabe? Você vai atrás? Eu Cadê o controle? Não tem controle Esqueceu? Tem que abrir na mão Nossa Ai, você não quer ser a motorista da vez? A motorista não abre o portão? Claro que abre Claro que não Vai amor Abre o portão Eu? Para amor Amor, eu sou mulher Mulher não faz esse serviço É, claro que faz Claro que não Cadê o empoderamento feminino? Vai amor Isso daí eu posso deixar pra você Empoderamento feminino Não tá com nada então, hein? Empoderamento feminino Pra abrir um portão Ele abrindo, ó Esse empoderamento feminino Ele não tá com nada então, hein? Amor Quase bati Nossa, amor E agora? Pra frente, vai Tô com medo agora Acelera Você fica aí conversando Fica impressionante Você não sei Ixi, Maria Amor Vai bem pra frente As pessoas vão achar Que eu sou uma péssima Motorista Quando eu tô sozinha Eu saio certinho Quando eu tô com ele Eu saio toda torta Para portões automáticos Contrate Osmar Ele abre e fecha em 30 segundos Nada Pagando bem que mal tem Coloca o cinto Colocou? Vou colocar Pronto Cadê o seu dinossauro? Uau Um dinossauro E olha a técnica do celular Olha onde fica o celular Aqui, ó Né, Miguel? Ele tá ali na farmácia Comprando o meu remédio Ai E chegando em casa A gente ainda tem que jantar Vou ver o que tem pra jantar E Eu vou gravar a rotina noturna Pra vocês Então fica ligadinho aí no canal O dinossauro Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até amanhã Não se esqueça de curtir O nosso vídeo Compartilhar Com as amigas E também comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês gostam De ver aqui no canal Tá bom? Deixa ele vir Que eu vou mostrar pra vocês Qual remédio que eu tomo Que vocês sempre me perguntam Deixa eu mostrar qual remédio que eu tomo Eu tomo esse daqui, ó Serazete Ó, que coral Serazete Isso não é um patrocínio Não é um patrocínio A gente compra A gente compra De paga Agora se a indústria farmacêutica Querer patrocinar nós também Tamo aí Ó, não fica nem vermelho Olha só Bom, então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Não tá Tá focando eu E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog E é isso Tchau Ai, que lindo Ui, ui, o último apertou Tchau 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 Tchau